Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Agora eu vou apresentar a série Maxxis Icon 3C, para quem já conhece, é um dos modelos mais versáteis da Maxxis, com máxima tecnologia e máxima performance. A principal diferença dele contra a versão TR e sua versão padrão, é justamente a capacidade maior de borracha, que vai para 120 tpi, a adição de uma camada extra de borracha, justamente para proteção, e também inclui-se a tecnologia tubeless, que já pode ser aplicada na versão padrão TR. Em questões de banda de rodagem, ele é praticamente o mesmo. A principal diferença vai estar justamente na sua banda lateral. Ela vai ter uma banda extra de borracha, a composição maior e também o TPI nela vai ser dobrado. Em questões de peso, este modelo apresenta um peso de 675 gramas de cada unidade, podendo ter a capacidade de pneu de 29,2.20. Este modelo pode ser usado em todos os modelos Aro 29, para competições, estradões e similares. Não é recomendado, por exemplo, para uso de lama, mas é um pneu muito rápido, então é usado por muitos atletas que buscam máxima performance, melhor aderência e segurança nas suas pedaladas. Os pneus estarão à disposição aqui no canal para vocês, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, para quem estiver interessado ou quer saber alguma informação adicional sobre o modelo, estou à disposição para vocês. O produto envio no Brasil todo. E para quem está querendo fazer o upgrade de pneu ou repor o seu pneu atual, está aí a minha recomendação. Lembrando que a tecnologia Skin Wall, que eu apresentei em outro vídeo, que tem a banda beige, aplica-se ao mesmo processo. Só muda-se a questão da tonalidade na estética. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Fecha a sua bike. Obrigado.